Boa noite para você que está no interior ou no litoral do estado de São Paulo e passa a nos acompanhar a partir deste instante. Nós estamos ao vivo também para as emissoras afiliadas da Globo em todo o estado com a segunda entrevista dos candidatos a governador. Hoje, como foi definido em sorteio, o nosso convidado é João Dória, candidato do PSDB nas eleições de 28 de outubro. Boa noite, queridato. Boa noite, Sra. Bom dia, né? A nossa entrevista vai ter 15 minutos de duração e o tempo passa a ser contado a partir deste instante. Vamos lá. Nas eleições deste ano, o seu partido, o PSDB, sofreu a maior derrota de toda a sua história. A bancada federal perdeu oito cadeiras. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, encolheu 57%. Foi a menor votação do PSDB em 30 anos. O senhor chegou a ser acusado de ser traidor numa reunião da Executiva Nacional do Partido. Eu pergunto qual foi a sua parcela de responsabilidade nesta derrocada do PSDB? Nenhuma. Ao contrário. Nós fomos vitoriosos aqui. Estamos no segundo turno e vamos vencer as eleições, apesar da derrota nacional do PSDB. O meu respeito ao ex-governador Geraldo Alckmin fez uma boa campanha. Mas, infelizmente, o PSDB não venceu. E aqui nós salvamos o PSDB aqui em São Paulo. Felizmente, fizemos alguns deputados estaduais, federais e a coligação foi muito bem. E chegamos em primeiro lugar no primeiro turno e chegaremos à vitória agora no próximo dia 28. Então, aqui cumprimos o que tínhamos que fazer. E colocamos claramente, Tramontina, apenas para esclarecer a você e os que nos assistem, eu tenho lado e eu coloquei claramente o meu lado. Contra o PT, contra as esquerdas, contra Fernando Haddad, contra o Márcio França, contra o PSOL, contra o PDT, contra aqueles que advogam a esquerda. Eu estou de outro lado. Meu campo é outro. O senhor chegou ao segundo turno com 6 milhões de votos. Porém, chama a atenção os números dos votos aqui na capital. O senhor perdeu 1 milhão e 600 mil votos se comparado à votação de agora com a votação que o senhor recebeu há dois anos na campanha para a Prefeitura. A que o senhor atribui a esta debandada dos eleitores que conheceram durante um período a sua gestão à frente da Prefeitura? O fato que você acabou de revelar. O PSDB foi mal do ponto de vista das eleições no plano nacional. Isso refletiu aqui também. É impossível você isolar uma campanha nacional de uma campanha local. Nós sofremos com isso também. Mas vencemos. Mesmo assim, tivemos uma boa vitória. E vamos ter novamente. Estamos liderando as pesquisas. A primeira pesquisa já indicou isso. Provavelmente amanhã teremos uma nova pesquisa. Tudo indica que continuamos a liderar, aliás, com uma margem ainda maior. O efeito foi um efeito nocivo para o PSDB. Aliás, é o momento do PSDB fazer uma avaliação. Ou terminar as eleições, evidentemente, fazer uma avaliação. Nós temos que sintonizar o PSDB mais próximo do povo, daquilo que a população espera e deseja. E eu não tive hesitação aqui em manifestar também, Tramontina. Ao término, esperei terminar a apuração. Terminada a apuração, cumprimentei o governador Geraldo Alckmin, que foi um guerreiro disputando a eleição. Eu queria entrar, se o senhor me permite, eu queria entrar exatamente nessas questões. Porque no dia 11 de julho, o senhor foi perguntado se aceitaria o eventual apoio de Bolsonaro à sua candidatura. O senhor se recusou, dizendo que não concorda com extremismos, nem de direita, nem de esquerda. E um dia depois da eleição, o senhor anunciou o voto Bolsodória. Bolsonaro é o mesmo. Por que o senhor mudou de ideia? Não, ele não é o mesmo. Hoje é o Bolsonaro que tem posições distintas do Bolsonaro que tinha no passado. Aliás, basta acompanhar o seu programa de televisão, as suas entrevistas, provavelmente os debates que terão à frente, para verificar que a sua sintonia de hoje não é a mesma do passado. Eu não posso fazer o julgamento de alguém como o Bolsonaro por situações passadas. Nós estamos trabalhando no presente e no futuro. O que nós desejamos para o Brasil? É um Brasil que cresce, é um Brasil que se desenvolve, é um Brasil que tem estabilidade econômica. Eu não quero o Brasil do PT, eu não quero o Brasil da esquerda, eu não quero o Brasil do socialista Márcio França, que aliás é o laranja do PT, porque se disfarça de cor, se disfarça de nome, se disfarça de forma. Então, este não é o campo que a maioria dos brasileiros de São Paulo deseja. Por isso eu manifestei o meu apoio e reafirmo a Jair Bolsonaro. Eu queria voltar a esse ponto porque antes mesmo das urnas serem abertas, o senhor declarou seu apoio ao candidato do PSL à presidência. Na sexta passada, o senhor foi ao Rio de Janeiro, mas não foi recebido por Jair Bolsonaro. No dia seguinte, ele deu uma entrevista reconhecendo que o senhor é anti-PT, como ele, e lhe desejando uma boa sorte. O senhor esperava mais dele? Não, eu não fui ao Rio de Janeiro para receber o apoio, nem gravar vídeo, nem fazer fotografia. Fui para acompanhar uma gravação que acabou não havendo naquele dia, no local que estava programado. Mas ele, gentilmente, no dia seguinte, fez uma manifestação bastante positiva. Aliás, reproduzida agora há pouco aqui, no intervalo do SPTV. E manifestou claramente que não apoia e está do outro lado do Márcio França, que é esquerda, que é socialista. Então, o resultado está ali. A própria palavra do Bolsonaro define claramente quem ele apoia aqui em São Paulo. E quem eu apoio, também está muito claro, é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro, 17, no plano nacional e João Dória, 45, no plano local. Os seus correligionários elogiam a sua disposição para o trabalho, mas lembram também que o senhor conduziu de forma intempestiva alguns assuntos polêmicos no período que esteve à frente da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, a farinata, a farinha da merenda escolar, o encaminhamento do projeto de reforma da Previdência Municipal, que o senhor encaminhou à Câmara Municipal e não foi para a frente. Que lições o senhor tirou de derrotas como essas? Bem, Trauntino, toda derrota traz lições. É importante ter humildade para poder reconhecer que nem sempre você vence. E de cada derrota, você deve extrair sempre as melhores lições. Eu aprendi isso com o meu pai. O da farinata, ali não foi exatamente uma derrota, mas foi uma má comunicação. Deveríamos ter preparado melhor, junto com a cúria metropolitana e o cardeal, uma comunicação melhor para orientar que aquilo. Era exatamente o que a doutora Zilda Arnes fez enquanto em vida no Brasil e quase ganhou o Prêmio Nobel da Paz, exatamente pela fórmula da farinata. Mas comunicamos mal. Lição. Na próxima vez, temos que comunicar bem. E outras lições foram um aprendizado importante. Por isso é que a experiência ajuda. E por isso que a humildade fortalece. Eu queria tratar com o senhor da questão do emprego, que é um dos assuntos que mais preocupam a população de São Paulo. E um dos assuntos mais importantes é exatamente esse. E uma das suas propostas para a criação de empregos é simplificar a abertura de empresas. Não é pouco, candidato, num cenário em que só a indústria paulista fechou 35 mil vagas do ano passado? Na Estramontina. Não é a única proposta. É uma delas. Há um conjunto de propostas. Essa é uma delas para acelerar e facilitar o procedimento para a abertura de empresas. Mas não é a única, evidentemente. Nós vamos desonerar certos setores importantes na economia para permitir maior competitividade. Produtos de consumo, produtos na área de alimentos, na área de higiene pessoal, desde que haja contrapartida desse setor para a geração de novos empregos. Vamos desestatizar. Fazer aquilo que o meu adversário socialista não sabe fazer. É diminuir o tamanho do Estado. Eu defendo um Estado menor, mais eficiente, que possa oferecer melhor opções para a saúde, educação, habitação, e ter recursos para investir na área social. E vamos trazer também, para finalizar, investidores internacionais. Vou usar toda a minha experiência, Tramontina, como empresário, para trazer investidores para o agronegócio, para a indústria, para o setor de turismo, para o setor de serviços e o setor de comércio. E onde você coloca novos investimentos, você coloca mais empregos e mais renda. Nos 15 meses em que o senhor esteve à frente da Prefeitura de São Paulo, o senhor fez 11 viagens internacionais para 10 países. O senhor está falando de trazer investimentos estrangeiros para São Paulo. E os resultados divulgados não mostram que houve nenhum investimento de vulto que mexesse com a economia de São Paulo ou que gerasse empregos. É bom, até para esclarecer. Primeiro, eu paguei todas as viagens. Não usei dinheiro público para nenhuma. Nem para comprar passagem, nem para hospedagem, nem para translado, nada. Eu mesmo paguei as minhas despesas de viagem. Como, aliás, devolvi todos os meus salários para entidades do terceiro setor. Doei R$ 288 mil de salários para o GRAAC, a ACD e outras instituições. Vamos voltar para a geração de empregos, por favor. Voltando à geração de empregos. Mas, quando você traz investidores internacionais, não é um resultado instantâneo, Tramontina. Isso tem um tempo de maturação. E esses investidores virão para São Paulo, capital, e para o Estado de São Paulo também. Investidores europeus, do Médio Oriente, japoneses, sul-coreanos. O candidato mais, o problema do emprego é imediato. É urgente. Requer medidas imediatas. Tramontina, você tem que agir no imediato, mas tem que agir também no médio e longo prazo. Um bom gestor, ele olha o imediato, mas ele olha também o médio e longo prazo. Um programa de desestatização não se faz de forma instantânea. Ele segue um rito, ele segue uma programação. Esses investidores virão, sobretudo, pelos programas de desestatização. E, obviamente, que no Estado de São Paulo você tem mais oportunidades. Sobretudo no âmbito do agro. O agro em São Paulo vai muito bem. O agro, esse ano, vai crescer 15%, praticamente, no Brasil e em São Paulo. Enquanto o país crescerá menos de 2%. Então, atrair investidores internacionais é a função de alguém que pensa grande. E eu penso grande, eu penso global. São Paulo, o Estado de São Paulo, Tramontina, é um país. As oportunidades que nós temos aqui para investidores justificam você atrair investimentos internacionais. Eu queria tratar de saúde com o senhor, porque São Paulo investe 14% do orçamento em saúde. É mais do que a Constituição exige. E, mesmo assim, não sobra dinheiro extra para contatar médico, enfermeiro, auxiliares. O senhor promete implantar 15 novas unidades da rede de combate ao câncer. Promete também transformar 88 unidades de saúde naquilo que o senhor chama de hospitais essenciais. Agora, de onde o senhor vai tirar recurso extra para cumprir essas promessas? Tramontina, não é preciso recurso extra, é preciso boa gestão. O orçamento para a saúde em São Paulo, este ano, é de quase 30 bilhões de reais. Não falta dinheiro, falta boa gestão, falta eficiência. É isso que falta. Obviamente, se pudermos ter mais recursos, espero que o orçamento de 2019, 2020, tenhamos mais. E teremos, assumindo o governo de São Paulo, vamos ter, porque a prioridade, saúde, educação, geração de empregos e segurança pública, e vamos ter. Mas falta gestão, modelos de gestão eficientes. Com isso, você consegue. Vou dar um exemplo dos hospitais essenciais, para ficar mais claro para quem está nos assistindo. Eu pediria ao senhor que fosse muito rápido, porque nós temos que falar de outros assuntos importantes para a população também. Vamos dar um exemplo para você que está em casa. Quando você, num hospital, faz a compra de insumos, medicamentos, equipamentos, isoladamente, você paga mais. Quando você reúne 20, 30, 40, 50 hospitais para comprar insumos, medicamentos e equipamentos, você paga menos. Isto é boa gestão. Eu queria falar com o senhor de segurança, porque o senhor vem nitidamente endurecendo o seu discurso de combate à violência e tem defendido, em suas palavras, se fizeram enfrentamento com a polícia e atirar, a polícia atira e atira para matar. Esta sua defesa veemente do enfrentamento à bala é solução para os problemas da violência e da criminalidade em São Paulo? Ou o senhor está tentando atrair o eleitor que votou em Jair Bolsonaro no primeiro turno e não votou no senhor? Bem, Tramontino, eu já defendo uma posição dura da polícia há muito tempo, não é de agora. Sobre o tema da polícia militar, atuando nas ruas da polícia civil, atira para imobilizar. Agora, se o bandido reagir, ele vai para o chão. E quero dizer a vocês que estão nos assistindo e a você, Tramontino, que entre a vida de famílias de bem, pessoas de bem, homens, mulheres, crianças, os policiais que estão nos defendendo e os bandidos, eu fico com as famílias e com os policiais. Agora, de cada quatro vítimas, sobre esse assunto, de cada quatro vítimas de homicídios, uma morre pelas mãos da polícia. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte, esta sua postura não pode resultar em mais mortes violentas? Não. Mortes violentas nós temos exatamente pela falta da polícia, pela falta de defesa. Você que está nos assistindo agora, você se sente seguro para sair agora, neste horário, sair a pé, caminhar a pé onde você está? Não, certamente não. Você e todos os que vivem aqui em São Paulo, nós temos que garantir polícia na rua, policiamento 24 horas da polícia militar, da polícia civil, prestigiando os policiais militares, valorizando, melhorando as suas condições salariais, tanto da polícia civil, da polícia militar, dos bombeiros, da polícia científica, reequipar a polícia com automóveis blindados a partir de janeiro. Eu assumindo o governo de São Paulo, Tramontina, todos os automóveis operacionais serão blindados para garantir aos policiais proteção e efetivação na ação de pronta resposta da polícia. Vamos colocar 1.200 bases comunitárias da polícia militar. Hoje temos 400. Vamos ter mais 800. E finalizando, é polícia na rua e bandidos na cadeia. E os que não entenderem isso não são pessoas que querem o bem de São Paulo e o bem do Brasil. Em maio do ano passado, o senhor anunciou o fim da Cracolândia. Isso foi depois de uma grande operação policial, exceto que as ruas foram abertas, continuam abertas até hoje, mas os dependentes químicos e os traficantes continuam na região. A sua abordagem para o problema do crack não teve o resultado que a população esperava. Se eleito, o senhor vai insistir com esta mesma estratégia para então enfrentar as Cracolândias que estão espalhadas por todo o estado de São Paulo? Boa pergunta, até porque permite esclarecer a você que está em casa e você também, Tramontina. Eu disse que a Cracolândia fisicamente tinha acabado. Aqueles quarteirões da Rua Elvesse e da Dino Bueno estavam ocupados há 22 anos. Aliás, objeto inclusive de uma telenovela da TV Globo. A Prefeitura precisava ter autorização do tráfico para fazer a limpeza desta área. E eu determinei, juntamente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Civil, que fizéssemos uma ação denominada Projeto Redenção no Plano de Policiamento. Sem disparar um único tiro, sem nenhuma pessoa ferida. Naquele dia, nós limpamos aquela área. Prendemos mais de 200 traficantes, mais de 400 armas, perdão, 200 traficantes presos, mais de 400 armas apreendidas, mais de 500 quilos de entorpecentes apreendidos. Vamos manter, sim, com muito rigor e determinação, na Polícia para combater os traficantes e o PCC. No tratamento clínico, para acolher e dar tratamento àqueles que são vítimas das drogas. E na educação, para que fiquem longe das drogas. O nosso tempo terminou. Quero agradecer a presença do senhor, as informações aqui no estúdio do SPTV. Obrigado. Uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite. No próximo bloco, você vai ver. Você volta a acompanhar as notícias da sua região. No próximo bloco, você vai ver.